Acidente e uma mulher ferida na BR. O gol chegou a ser arrastado e bastante danificado na traseira depois de ser atingido por um caminhão Ford Cargo na Avenida Tiradentes, no retorno, bem próximo à PUC. Equipe do SEAT esteve atendendo o Marcos Antônio da Silva, de 38 anos, que é o condutor do carro, sargento cavalcante. Ferimentos são considerados graves? São ferimentos que inspiram bastante cuidado. Não tem lesão aparente, não tem um ferimento corticontuso, um sangramento externo ou coisa parecida. Mas são situações que inspiram mais cuidado, ainda que a gente não consegue ver. Ele refere ali uma algia muito forte na região posterior do pescoço, tratando com a lesão de cervical, apenas escoriações leves pelo corpo. Mas o que mais inspira cuidado ali é a lesão cervical. Ele está com uma certa dificuldade de mobilidade do membro superior do lado esquerdo, uma momentânea paralisia, uma amnésia lacunar bastante acentuada. Não lembro o que aconteceu, não estava lembrando o nome até o momento. Então é uma situação que inspira bastante cuidado. Precisamos encaminhá-lo para o hospital para dar um suporte mais avançado para ele. Esse trecho da Avenida Tiradentes já é um local de rodovia muito bem sinalizado, onde há um retorno, inclusive o semáforo. Provavelmente o motorista do caminhão não se atentou a isso e acabou causando um acidente. Provavelmente, segundo informações ali, o Marcos já tinha parado no semáforo. O condutor do caminhão provavelmente não conseguiu efetuar a freagem do caminhão ali, colidindo contra a traseira bastante forte, inclusive a pancada bastante violenta. E ocasionando essa lesão, inclusive, região de cervical, que inspira bastante cuidado no Marcos. Vai ser encaminhado para qual hospital? O médico acabou de passar para a gente aqui o hospital evangélico, o hospital terciário, vai passar por exames bastante detalhados ali e ficar em observação. Olha, quando se trata de coluna vertebral, o negócio fica complicado, sempre exige um cuidado maior, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nesse caso, tenho certeza aí que logo, logo vai para casa, tranquilo, se Deus quiser.